Olá, Radamés Manosso aqui em Curitiba. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o ciclo de vida da liberdade de expressão nas redes sociais. Sim, a liberdade tem um ciclo de vida. Ela nasce, floresce, tem seu apogeu, decai e morre nas redes sociais. Nós vamos montar este processo, que acontece em sete etapas, e abrange aquele período que vai desde o tempo em que a rede social é uma pequena startup de garagem até aquele momento em que ela se transforma em uma grande e poderosa big tech com grande influência na sociedade. São sete etapas. Fique comigo. Olha, talvez você tenha ficado preocupado com o que eu disse na introdução, mas sim, a liberdade de expressão está morrendo nas redes sociais. Estas grandes plataformas tiveram um início há pouco tempo atrás, começaram ali no início do século XXI, eram apenas startups de garagem e, em pouco tempo, se transformaram em grandes empresas, em big techs, e a liberdade de expressão está sendo suprimida a olhos vistos. A cada dia vemos um acirramento nesse processo. Nós vamos ver como que isso acontece descrevendo as sete etapas do ciclo de vida da liberdade de expressão. Etapa número um, o início entusiasmado. Quando as redes sociais ainda são pequenas startups, nós encontramos um ambiente promissor para a proliferação da liberdade de expressão. Naquele momento ali, ainda estamos numa espécie de um faroeste digital, onde as regras não estão bem estabelecidas. Olha, não que as redes sociais tenham sido criadas para funcionar como um amplo espaço de discussão. Muitas delas tinham objetivos bastante específicos quando surgiram. O Facebook era originalmente um aplicativo para que universitários americanos fizessem um perfil naquela rede e mantivessem contato com seus colegas de faculdade ao longo da vida. O Twitter, por exemplo, surgiu como um aplicativo de live stream, ou seja, um lugar onde a pessoa colocaria ali em textos curtos o que ela estava fazendo, descrevendo o seu cotidiano. Outras redes nunca tiveram uma proposta de serem ambientes de liberdade de expressão. O LinkedIn, por exemplo, que é a rede social aí do convívio entre profissionais, ali, vamos ser francos, né? A única coisa que você não vai ver naquela rede é uma pessoa falando o que pensa. Mas, nesses ambientes digitais, não há controle sobre o que as pessoas vão falar. Criar uma rede social é como você colocar um microfone na praça pública com um cartaz. Estamos no ar? Fale o que você está pensando. E as pessoas vão falar. Então, no início é que nós temos um ambiente favorável para a liberdade de expressão. Etapa número 2. Começa a pressão externa. Quando uma rede social começa a crescer, se desenvolver, tornar-se relevante na sociedade, os olhos se voltam para ela. Então, começam a surgir pressões de todo tipo pelo controle do que se diz nesta plataforma. As pressões podem vir, por exemplo, dos anunciantes, das pessoas que colocam dinheiro na plataforma e que querem controlar o que está sendo dito ali para que a imagem da empresa anunciante não fique associada com coisas que prejudicariam a imagem do anunciante. As pressões podem vir também da parte de governos que ficam incomodados com um discurso oposicionista que pode acontecer ali dentro. E tem também as pressões de grupos de interesse da sociedade, os mais variados, e que tentam sufocar o discurso do grupo oponente, do grupo adversário. Nesta fase, normalmente a plataforma ainda tem uma atitude errática, não sabe exatamente o que vai censurar, o que não vai, e aí vale aquela regra de quem pode mais chora menos. Os que gritam mais, os que são mais estridentes, conseguem mais sucesso nesse processo de sufocar a liberdade de expressão em uma plataforma. Etapa número 3, a contaminação pela esgotosfera. Essa etapa ocorre mais ou menos simultânea ali com a etapa 2. O que eu quero dizer com isso, quando você tem um espaço aberto para as pessoas se expressarem, começam rapidamente a surgir entidades que saem dos esgotos da internet e começam a contaminar o ambiente. Estou falando especificamente de pessoas que querem expressar aquilo que no código penal está tipificado como crime. Estou falando de apologia ao crime, tráfico, perversões escabrosas, enfim. Existe todo um submundo que vai tentar se infiltrar em uma rede social. E aqui nós chegamos a uma questão importante, né? Qual é a liberdade de expressão que nos interessa, afinal de contas? Para mim, está muito claro que a liberdade de expressão importante, vital, é aquela onde as pessoas, os grupos sociais, manifestam as suas demandas genuínas. Etapa número 4, o dinheiro fala mais alto. Nesta etapa, a plataforma já cresceu muito, não é mais uma startup inicial criada ali por jovens idealistas inteligentes. Agora, estes jovens já são empresários ricos, poderosos, têm acesso à elite econômica e já compreenderam que a partir de agora eles fazem parte dessa elite. Eles têm a missão de conduzir o controle da sociedade. Então, a partir deste momento, tudo muda. Os interesses predominantes passam a ser os interesses financeiros, faturar mais, lucrar mais e participar daquele esforço da elite para manter o status quo, para manter o establishment estável. Então, os jovens promissores lá, que fundaram a startup, agora tornam-se os barões da comunicação digital. Etapa 5, o início da moderação. Nesta fase mais adiantada, as plataformas percebem que precisam exercer um controle sobre o que está acontecendo dentro da plataforma e, devido às pressões e todos os interesses comerciais envolvidos, elas iniciam uma etapa de moderação. Ou seja, a plataforma começa a monitorar, rastrear, punir, banir, cancelar usuários da plataforma. E, normalmente, fazem isso terceirizando o trabalho. Elas vão recorrer, por exemplo, àquelas famigeradas agências de checagem que vão fazer o trabalho sujo pelas plataformas. Nesta etapa, a liberdade já está sendo degradada, porque as plataformas têm muita seletividade nesse processo de moderação. Não é segredo para ninguém que as plataformas grandes da atualidade têm uma certa condescendência, elas fazem vista grossa, elas não penalizam muito tudo o que vem do campo esquerdista progressista, do que está do lado esquerdo na escala ideológica. Ao contrário, são bastante rigorosos, bastante incisivos, punem com dureza o que vem do lado direito do espectro ideológico. E isso não acontece por acaso. Existem interesses que justificam esse tipo de atitude. As grandes plataformas, elas dão preferência ao público à esquerda, tratam melhor este público, porque é um público pró-globalismo, é um público que tem uma certa aceitação em relação ao controle social da comunicação. Enfim, é um público que é mais afável, é mais simpático ao tipo de atuação que as grandes big techs, que as elites exercem na sociedade atualmente. Ao contrário, a nova direita, aquela direita mais contemporânea, ela é bastante crítica em relação ao globalismo, ao controle da comunicação, ou seja, a nova direita ataca frontalmente o núcleo duro de interesses das big techs de rede social, das elites dominantes na sociedade atual. Etapa número 6. A evasão de cérebros. Nesse estágio, a liberdade de expressão já está bastante comprometida na rede social e começa a haver uma fuga de cérebro, ou seja, aquelas pessoas mais esclarecidas, aquelas pessoas mais criativas, que prezam a liberdade de expressão, que gostam de discussão aberta e franca, elas começam a abandonar a plataforma, porque ali já não é mais um ambiente saudável de discussão. O ambiente vai ficando cada vez mais empobrecido, os que permanecem são aquelas pessoas que não vão dar grandes contribuições ao discurso aberto, e lentamente a plataforma vai se transformando em uma imensa planície verdejante, com uma grama verdinha e bem bonita, bem macia, para que o gado paste e engorde rapidamente. Última etapa, etapa 7, é a instalação do ambiente de shopping center. Nesta etapa, a rede social já está consolidada, transformou-se numa poderosa big tech, é uma máquina de fazer dinheiro, e transformou-se num shopping center, naquele ambiente refrigerado, confortável, cômodo, que tem câmeras observando você todo o tempo, um segurança a cada 10 metros, e ali a liberdade de expressão já era. É um ambiente para falar apenas amenidades, é para publicar foto de cachorrinho, é para falar mal do tempo, hoje está muito quente, amanhã vai chover, amenidades, mas o que interessa, a discussão importante, ali já está extinta, não existe mais. Você que me acompanhou no vídeo até agora, talvez esteja preocupado com o destino da liberdade de expressão nas redes sociais, talvez você já tenha ouvido frases como, estamos a uma geração de perder a liberdade, ou então, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, não fique tão preocupado, afinal de contas, a internet é maior do que uma rede social específica ali, e sempre vai ter aquela turma, aquele pessoal ali, que defende a liberdade de expressão com unhas e dentes. Então, se a coisa está ficando meio sinistra aí, no ambiente de redes sociais, existem outros caminhos, existem outras alternativas para manter viva a chama da liberdade. Mas isso é um assunto já para os próximos vídeos. Obrigado por assistir, vejo vocês em uma outra ocasião, somos a resistência. Obrigado. 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 Obrigado.